E olha só que bacana pessoal, quase 300 pessoas participaram ontem da primeira corrida Proença Supermercados. Olha, eles aproveitaram bastante, puderam aí se exercitar no dos cartões postais da nossa região e o evento, claro, teve o apoio do SBT Interior. O dia ajudou. Amanhã de domingo, ensolarada e com o céu azulzinho, deu ainda mais ânimo para o pessoal que se reuniu na Praia do Pôr do Sol, em Pereira Barreto. Olha só o gás do seu Luiz. O aposentado não deixa de se alongar para conseguir concluir o percurso sem nenhuma lesão. Muito animado, cara, muito. Hoje, pelo menos, um dia que eu acordei sem nenhuma dor, sabe que velho, sem dor é difícil, né? Não, estamos bem sim, cara. Hoje nós vamos participar. Você veio hoje para correr, para caminhar? Não, correr, 10 quilômetros. É uma atividade simples, é uma atividade fácil, né, de se fazer. É só você colocar o seu tênis, ir para a rua, nada mais. Mas é importante que tenha alguns cuidados, sim, em relação a ter os seus exames em dia, passar para um cardiologista. Se estiver tudo em ordem, os exames em si, é um evento e é um esporte fácil, um esporte barato também. Temos muitos atletas aqui que têm 60 anos e estão correndo ainda para caramba. Os participantes se dividiram entre a corrida de 10 e 5 quilômetros e uma caminhada de 3 quilômetros. E quem veio caminhar trouxe os amigos, viu? Olha só o grupo da Fabiana. Aqui é muito gostoso, pelo ambiente, né, na praia, está bem legal. Estão adorando. Tudo pronto, lá vão eles. Homens e mulheres largam juntos, cada um com seu objetivo. E cá para nós, correr num cenário como esse é muito mais gostoso, né? E depois de todo o percurso, esse é o momento mais aguardado pelos atletas, amadores e profissionais. Só que mais do que a alegria de vencer ou de concluir a prova, todo mundo aqui tem um sentimento especial. Eu não me preparei especificamente para essa prova, mas eu tenho uma rotina de treinos, de corrida três vezes na semana e também faço academia três vezes na semana. Só o sábado que eu descanso. Eu venho treinando há muitos anos, só que eu também participo de trabalho na coleta do lixo. Por isso que eu mantenho o ritmo bom, graças a Deus, e pretendo abaixar mais ainda o meu tempo ainda. A corrida para mim é uma motivação, é a alegria do meu final de semana. Tudo que eu faço na semana é correr, então para mim a corrida é minha diversão. O que a corrida significa para você? Como é que você definiria? Hoje eu acho que ela está entre os primeiros lugares em paz na minha vida, porque é saúde e emoção. E fora que as pessoas ficam com você sempre, te dão apoio de tudo. Você representa uma cidade, o pessoal é tudo animado. Superação maior ainda para o José e para a Keila. Eles foram os últimos a construir o percurso. Quando estavam chegando, a galera torceu junto. Alguns até cruzaram a linha de chegada com o casal. É companheirismo o tempo todo. Real significado do esporte. É uma superação imensa. É o primeiro 10 caíram da minha esposa, então eu quis participar junto com ela, para que ela não pudesse desistir. Mas é um momento de superação para ela. Eu comecei a correr tem alguns meses, é a primeira vez, eu já treinei 10 homens, mas é a primeira vez que eu estou competindo e eu estou com a superação. Traz receita para a cidade, movimenta a cidade, a rede hoteleira, restaurantes, supermercados, porque tem várias pessoas das regiões aqui que já se hospedaram, já ontem saiu para fazer seu jantar, tudo, conheceu a cidade. Então isso movimenta a economia da nossa região, então é muito importante e vem crescendo muito o evento esportivo. No final ganha todo mundo, a qualidade de vida, o produto patrocinador, o mercado que é o intermediário entre esses dois. Então agrega para todo mundo.